Ele esquece, mas não são, eles fingem ser, DJ MK autêntico, o mais brabo da putaria Ela desce, ela rebola, tem um swing em quem comanda Chatinho, bem apertadinho, mostrando a roupa da mão Ela é pós-pós, e ela sabe disso Por isso é que ela desce com a bunda pra bandido Ela é pós-pós, e ela sabe disso Por isso é que ela desce com a bunda pra bandido Ela é pós-pós Ela gosta dos neguinho, do cabelo colorido, bigode fina e cabelinho na rima Que mora na quebra, sorriso, maroto que faz de que os olhos seja criminoso Tenta aqui na base, queimando verde, na larga e do sol de biquíni Joga no fogo, dá-me fome na minha boca Compete, gratilado, competente e roupa Ela gosta dos neguinho, da minha boca Ela gosta dos neguinho, do cabelo colorido, com a bunda pra bandido A CIDADE NO BRASIL